Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um episódio de Vão Jogar City Skylines. E, galera, essa merda aqui está incomodando alguns dos inscritos, inclusive, está me incomodando um pouco também. Mas nós não precisamos, talvez, ficar presos com ela, né? O jogo não tem aí um sistema de tratamento de água. Talvez, se a gente procure no workshop, encontre algum mod que faça alguma coisa bizarra aí, mas no jogo em si você não vai encontrar nada do tipo. Mas nós temos uma coisa nova chamada escoamento de água doce. A gente pode, talvez, tentar pegar isso aqui e escoar pra algum lugar. Não sei se daria certo. Por exemplo, sei lá, lá embaixo, bem lá embaixo. Vamos ver. Deixa eu ver, tem mais nível pra abrir? Pra ver se é o jogo. Tá, Marcos, Metrópole. Ainda está aqui. Vai ter mais uma área e tal. Novos serviços de avião. É, ainda não temos capacidade de comprar tudo, então eu não vou comprar a região que nem um retardado. Eu vou tentar colocar escoamento de água aqui. Vamos colocar aqui a energia elétrica, porque... não. Vamos fazer um negócio só pra ele. Falando em energia elétrica, peraí. Vamos, deixa eu ver. Coloca aqui, talvez. Bota aí um pouco de energia. Conecta. E... sucesso. Hum, não foi, né? Tá, sucesso. Ah, e aí? O que a gente faz com aquilo? A gente tem que conectar. Eu acho que vai funcionar. Não sei se vai ou não. Eu acho que vai funcionar. A gente teria que conectar aqui uma bomba d'água que não está conectada na nossa rede de água. Aqui também... É, aqui, ó. Pra puxar isso tudo. Também não está conectado em nada. Arr! E aí? Cadê? Cadê? Vamos ver se funciona. Não sei. Nunca testei isso aqui, galera. Vamos lá. Puxa um cabo aqui. Puxou os dois. Vamos puxar a água. E... Dá a volta sem encostar em nada. E manda pra lá. Uh! Nossa grana. Nossa! Gastamos feio aqui. Tá, conectou. Vamos ver como que está aí. Aê! Está jogando fora a água. Será que a água vem suja? Ou será que ela vem limpa? Eu não sei. Não sei. Mas o que a gente está puxando está. Vai demorar um pouco, né? Para puxar tudo isso aqui em volta. Mas... Quem sabe, né? Eu acho que está sujando. Está vendo uma manchinha meio escura ali? Não tenho certeza. A gente vai ter que ver. Mas se for esse caso, a gente transporta toda essa merda lá para baixo. E aí, já se livra disso aí. Uh! O que está acontecendo aqui? Falta de tratamento de esgoto. Hum! Ah! Ele está conectado no negócio errado ali. Bom! Parece que esse aqui já... Deu conta. Estamos precisando de funerárias. Tem quantos? Dois minuau! Um monte de cadáver. Rapaz! E aí tem... As pessoas vindo aí e tal. Vamos tentar esvaziar esse cemitério? Esvazia aí porque o negócio está feio. O que eles têm? Os habitantes estão doentes. É! Tem que juntar uma grana e aí... Bom! A gente vai preparar a zona comercial aqui. Manda ver. Vai up! Aí vem... Pode ser até ali mesmo. Depois a gente faz uma... Uma coisinha para os dois lados. Faz uma avenida mesmo aqui. Isso aqui vai ser movimentado. Pra cacete! Vai! Faz assim. A gente vai ter que refazer ali um pouco do... Do poste. Mas... No geral... A ideia seria fazer um negócio mais ou menos até aqui. E... Até ali também. Está sem dinheiro. Como assim sem dinheiro, mano? A gente precisa consertar aqui esse negócio. Está maluco? Ele está de brinquedo com o time, cara? Aê! Religou! Ah... Daqui... Vocês já estão vendo que... Há um setup, né? Que a gente vai poder usar... Para mandar lá para cima e depois talvez para lá e ligar até o bondinho e fazer uma ligação direta para o comércio. O pessoal está querendo ir para o comércio e eles vão ter acesso ao comércio. Então, já vamos fazer esse aqui, ó. Um grande, grande, grande centro comercial. Incluindo... Diversão, né? Umas casas noturnas, um negócio assim. Deixa eu ver aqui. Aqui na praia... Eu acho que vou fazer tudo de... Diversão. Espera aí. Tirar não. Colocar. Ele também, né? Um pouco. E tudo isso aqui... Fun, fun, fun. Certo? Tudo isso aí... É a diversão. Ah... Aqui... Tá. Aqui em cima... Eu faria... Uma área para turistas. E aqui... Outra área para turistas. Inclusive, pode até juntar. É... Pode remover aquilo lá. Ser uma área inteira... Para turistas, né? Trair gente para usar a diversão e tal. Ah... Vamos conectar aqui a nossa zoeira. Como é que está aqui o dinheiro? Ah... Tá indo, tá indo. A gente tem xilique. Certo? Ali... Ali... É um problema, né? A gente teria que... Puxar isso aqui mais para o lado. Mesmo ali, né? Ele passa por... Bom... Só não construir nada no momento ali. E... Quebrar esse cano. Quebrar esse aqui também, né? Que tem conexão com o outro. E aí passa para aquele outro lado. Vamos lá. Não sei, galera. Se aquele esquema vai funcionar. A gente vai descobrir junto aqui. Ok. Diversão. Tudo isso aqui. Turismo. Tudo isso aqui. Então vai ter que desfazer tudo isso aqui que eles fizeram. Montanha Assis. Montanha... Mas por que montanha, cara? Não é montanha isso aqui. Não sei de onde você está tirando. V. Montanha Assis. Especializações e tal. Valor médio terreno. Tá. Vai se chamar... Praia... Praiana. Que coisa linda. E aqui vai ser... Turistas, turistas, turistas. GB... Moni Plus. Certo. Ah... E aí? Bom... As partes de entretenimento e diversão e tal. Elas... Elas dão muito dinheiro. Principalmente à noite. Mas... Durante o dia... Não é tanta coisa demais rodinha e tal. É bem... Bem de boa. Agora, de noite... Elas vão criar um trânsito dos infernos. Você vai ver. Basicamente, a cidade inteira vai querer vir para essa desgraça aqui de noite. E... Bom... O negócio do meu bicho vai pegar. Nós também precisamos de algumas indústrias. Talvez eu faça uns offices, né? Os offices são... Empregos para a gente que quer ganhar mais. Não poluem nem nada. Mas também não gera mercadoria. Então... Bom... A gente tem uma produção boa de mercadorias aqui. Inclusive, está exportando muito aí porque não está tendo demanda. Talvez a gente possa fazer uns offices aqui para esse lado sem problemas muito grandes. Vamos lá fazer alguma coisa aqui? Vamos lá fazer alguma coisa aqui? Vamos lá fazer alguma coisa aqui? Puxa aqui. Não. Vem aqui. Na verdade... É bom. Faz assim. More peda de yers请am. Mais banos. Mais banos. Com limpa. Pegar de novo. Vem aqui para sair. Como é a fata? No tipo. Eu vou exceptionally para esta reunião? METRÓPOLI 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 Certo, vai começar a vir turista. E inclusive, eu tô... Eu tô nada, se eu consigo fazer um porto aqui, talvez a gente consiga ir pra lá sem ter que fazer uso de... de... de bonde, cara. Seria bem interessante. Como é que tá aqui o... 144 por semana, né? Não tá tendo tudo aquilo de linha de ônibus, hein? Passageiro, tá. Parada, veículos 10, passageiro. Hum. Vamos ver. Quantas pessoas em média? Tem no... Opa, em média não, né? Em qualquer momento, tem nos pontos de ônibus. Assim que a gente achar um ponto de ônibus. Uou, uou, uou. Esse lado da linha... Chapar de gente. Pessoal que tá vindo. Depois eles... É. Que é... É foda mesmo. Aqui, se eu fizer um trem, um metrô... Olha lá, tá vendo? Olha o trânsito de gente querendo vir aqui na parte de diversão da noite. É... Broto, cara. É broto. Não mentir, não. Ih, cadê? Trenzinho de... Trenzinho não, não. Barquinho de passageiro. Tem algum? Só tô vendo o cargueiro aqui no mapa. Ó, cargueiro, cargueiro. Ah, vai cargar. Qualquer jeito, vamos trazer aí o negocinho dos bondão. Cadê? Vamos já fazer a rua certa, né? Tá, faz assim. Prepara. Pra subir, a gente vai ter que quebrar ali. Fazer o quê? Tá. Manda ver. Eita. Distância muito curta. Aí se me ferra um pouco, velho. Ó, já consertou. Ok. Foi que foi. E aqui a gente faria outro. Dá aqui, tio, velho. A gente tá puxando, né? A merda. Inclusive, eu acho que tá puxando mesmo. Tá fazendo uma formação esquisita. Eu acho que ele tá conseguindo tirar. Bem de leve, mas tá conseguindo. Certo. Você, Capitão Shit, é... Vou ter que tirar o outro negócio mesmo? Vem aqui. Por que que não vai? Ingrime demais. Se fosse reto, ele iria. Tá, reto ele viria. Uhum. Então dá pra fazer. Sobe aí. E depois desce. Certo? Aquela curvinha, né? Organicazinha da hora. Temos aqui uma linha de bonde. Que ela pode descer. Inclusive, vim... Hum... Ela vai vim. Esse caminho é tudo. Como é que tá aqui de grana? Tá bem. Tá, vem até aqui. Talvez se conecte ali. No outro lado. Certo. Até ali. Vamos ver se vai dar certo. Cadê? Vem até aqui e... Suba. Ingrime demais. Ingrime demais. Como assim, cara? Vamos ver daqui, então... Onde quando se conectar. Ali. Ae, conectou. Que tal? Aqui... Passou um pouco. Vamos fazer normalzinha mesmo aqui? E vamos... E vamos... Deixa eu ver... Arrumar aqui a questão da energia elétrica que não tá conectada. Estava. Não está mais. Esse solzinho aqui, tio, velho. Consegue passar por baixo? Consegue. Pode ser aí, ó. Já conectou, tal. Vamos fazer ali. Tá tudo certo, tá. Inclusive, tem um ponte aí. Um pit stop. A gente pode botar qualquer coisa ali depois. Aqui, nossa ciclovia foi quebrada, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa de novo, né? Para reconstruir ela. Reconstruir, reconcertar. Reconcertar. E, bom. Eu gostaria de fazer um negócio reto. Sendo assim, eu vou quebrar isso aqui tudo. Me dá louca. E vamos... De novo, né? Baixa aí. É tão mesmo. Aí vai subindo até aqui. E depois... A partir daqui... Aí é só descida. Hum... Realmente aqui não tá muito encostado. Não consegue passar assim, não? Foda, né? Faz o bagulho todo reto. Depois no finalzinho tem que fazer... Bom... Até que dá um charme aí. Essa... Voltinha aí. Para encaixar ali. Então, funcional. E aqui também, né? Vai ter uma alternativa para quem quer vir para essa zona toda. Quem quer ir para lá e tal. Inclusive, já que tá aqui, poderia trazer para cá alguma coisa, né? Fazer um ponto de... De... Trenzinho, né? De... De... Bond. Bond. Nossa. Como que bonde saiu... Escapou tanto assim da minha... É... E aí? Vem para cá? Você consegue? Vai lá. Conecta ali. E... Hum... Ali não dá em lugar nenhum. Esse problema, né? Ali também não dá em lugar nenhum. O certo eu acho que era fazer um negócio circular. Vamos supor. É... Bom, deixa essa conexão aqui. Vamos supor. Eu desço aqui. Aí eu venho aqui. Aí eu dou a volta. E eu vou para lá. Será que é assim que tem que fazer? Senão... Eles vão chegar aqui e aí. Aí ferrou? Hum... Tá. Se ele viesse daqui e fosse... É foda, né? Como é que eu ligaria? Ligaria daqui até aqui. Daqui até lá. É, teria que destruir. Teria não, né? Seria preferível destruir só que tudo. E... Fazer. Hum... E já tá tudo, né? Dominado aí e tal. Inclusive, ó. Esvazia esse treco. Fala nisso. Você já esvaziou? Não tinha... Tá esvaziando um negócio aqui? É... Tá aí, velho. O lixo aqui é eterno, né? A gente até desiste. Tipo... Sei lá. Posso até mexer esse negócio pra ver. É... Tá bugado. Não sei se... Ele tem conserto, não. Tá passando caminhão de lixo o tempo todo ali. E não tá atirando. Bom... Fazer o quê? O pessoal reclamar do barulho, né? 300 mil avenidas causam um pouquinho de barulho. Deixa eu ver aqui. O pessoal subir e tal. Hum... Ali. Mas se ele for até ali... É aí que eu criei um problema. Só... Só se eu fizer aqui, ó. Reto, né? Ele vai até ali atrás. Aí vem pra esse lado. Aí depois ele vem com tudo nessa linha toda. Passa ali. Aí vem pra cá. Hum... Conecta nessa rua. Por ali. Conecta aqui. Aí desça aqui. Sai. Hum... Aí tem que conectar ali, né? Fazer um círculo de alguma forma. Que faz uma avenida, estica ela. Hum... Aí como é que conecta tudo daqui até ali? Então se eu vier aqui... Voltar pra cá... Não dá... Nossa, que bagunça, cara. E aqui foda que já tem umas avenidas, né? Então fica muito... Avenida não, não. É umas estradas. Fica muito estranho. Eu vou testar. Fazer uma... Uma linha assim. Vamos ver se ela funciona. Cadê? Cadê? Bondinho. Faz aí o terminal. Certo. Cadê? Aí. E agora vamos fazer uns pontos. Então, né? O primeiro... Vai pra cá. Aí... Deixa eu ver. Tá. Vamos direto pra cá. E aí... Para aqui também. Aí... Aqui não tem nem espaço, né? Pra fazer nada. Tá. Aqui a gente vai ter que... Refazer... Algumas avenidas. Com certeza. Certo? Inclusive, né? Tá tendo bastante trânsito ali. Vai ajudar um pouco. É... Acho que eu vou fazer um... Uma avenidão aqui, talvez? E a coisa ali... Destruiu também. Droga. Tá. Esse cemitério... Puts. Tem que esvaziar inteiro. Antes da gente conseguir fazer um... Mas tudo bem. A gente vai ver se dá... Não é testar. Se não der, a gente vai ter que completar mais algumas partes dessa... Desse sistema aqui de... De... Como que é o nome dessa porcaria? Bond. Opa. Botão direito. Era o que eu tava usando. Cadê? Cadê? Ué? Tá aqui. Aí vem. Vem. Ué? Não clicou nada. Hum... É... O que ele consegue... É... Realmente ele não consegue virar. Olha lá. Caminho não encontrado. É, galera. A gente vai ter que fazer aí algumas mudanças. Espera lá. Você, fião. Você vai sair daí logo, logo. Então a gente vai fingir que você já... Não está mais aí. Se eu colocar qualquer coisa ali... Vai destruir completamente... Hum... O espaço, né? Disponível... Pra fazer alguma coisa. Inclusive a gente podia aproveitar e já vir direto pra cá, né? Se eu via direto pra cá, a gente poderia pular por cima... Entrar ali e sair por ali. É... Vamos tentar. Olha a gambiarra, cara. Tá aqui... Por baixo não, né? Por cima. Certo. E aqui... Pra entrar embaixo da terra, ele consegue? Hum... Não, eu acho que ele teria que vir por cima mesmo. O problema é que ali também tem um safado no caminho. Vamos ver. É, aqui ele conectaria. Não é o que a gente quer. Hum... Aqui... Ai, 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 ai... Tá, vamos por cima mesmo. Hum... Conexão ali não fica legal. Deixa eu ver se você está subindo. Apesar de que não tem tanto, né? Tanta movimentação. Se você está subindo, é só não deixar descer que descer é um pouco... Ele cria um farol. Isso aqui não. Ah não, ele está entrando. Justamente aquele que tem que ter... Tá, tem que inverter. Aham. Hum... Mas esse aqui é conectado ali. Nosso escoamento. Rapaz! Que dor de cabeça! Ali conecta, né? Mas vai criar um puta farol. Vamos conectar essa porcaria em outro lugar. Você... Hum... Vem ali direto. Conecta ali direto. E daqui também. Poderia conectar ali direto. Então, como é uma mão só, vai... Vai ser feliz. É, na verdade, aqui é duas mãos, né? Se quiser passar. Mas... Dá pra ser feliz. Dá pra fazer um negócio até que parecido. Aí daqui... Ele puxa... Deixa eu ver. Isso aqui está com linha de... Bom, onde está? Está aqui. Ele puxa... Até o outro lado. Do outro lado. Aí, bem reto. Eu não gosto de ponte curvada, né? Não sei se é impress... Não sei se é coisa minha. Vocês gostam de ponte curvada, cara? Eu acho meio esquisito. Aí tá. Hum, aqui... Bom, tem outros caminhos pra navio passar, então... Eles que se danem. Estamos subindo. Estamos descendo. Pode continuar reto aqui. Pode prosseguir, né? Sem... Sem descer. Vamos lá. Espera aí. Aqui, ó. Essa linha aqui tem que... Cara, é difícil. Chega ali, ele... Parece que desrespeita a linha. Tá bom? Vamos fazer aqui, ó. Até aqui... Hum. Mas aí... Tem a... Relevo. E aqui já vai descendo. Hum-hum. Esse negócio de... Bom, a gente vai tirar daí. Lógico, né? Porque... Não vou fazer... Puta... Não. Puta rodopiada aí por causa disso. E vamos que vamos. 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 Clica direito, criatura. Ali. Acho que tá... Reto. Hum-hum. Consegue descer? Consegue. Sei que vai se ajeitar aí. Porque eu não vou fazer... Outra zoeira não, viu? Certo? Ufa. Vamos lá. De novo. Agora uma... Outra tentativa. Agora vai melhor. Criar navalinha. Ele teria que vir daqui. Até ali. Ali. Pode parar aqui. Aí ele vem aqui. Pega toda essa galera. E aí começa, né? Lá. Leva aí. É, pode ser aí. Um ponto só. Aí ali a gente vai parar aí, mas... Para para o futuro, né? Caminho não encontrado. Como assim? Ahn. Uhum. Tá, deixa aí. Ali a gente vai construir alguma coisa no futuro. Aqui também. E aqui também. Aí, a contrária também é válida. Se você quiser voltar, se você quer pegar um ponto que está aqui atrás, alguma coisa assim, você pode vir direto também. Não precisa ficar esperando o busão certinho, né? Ali, ali, ali. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Certo? Vamos ver se dá certo, né? Essa zoeira toda que a gente está fazendo. Olha quanta gente, cara. Quanta gente querendo pegar essa tranqueira. Essa desgraça. Aqui tem alguns, né? É desse lado, então, né? Na volta. Bom, na volta vai demorar um pouco para chegar. E aqui? Aqui também deve ter bastante gente. Tem. Ah, sim. Os dois lados, né? Inclusive. Sério que você passou reto? Ah, é que eu acho que se ele está querendo chegar no outro ponto, sei lá. Qualquer forma. Busão aqui também. Para complementar e trazer mais gente para esses pontos. Ou trazer desses pontos para os outros. Vamos lá. Também podia ter um ponto de táxi, não é verdade? E perto. Do lado. Certo. E, 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 e. Busão. Cadê? Ah, um terminalzinho da hora. Busão, busão, busão. Então, venha, deixa eu ver. Eu quero trazer. Hum. Daqui, daqui. Para cá. Aí depois eu não queria dar essa volta toda. Mas não tem como voltar. Eu vou fazer reto aqui. Né? O retorno. Bem curtinho. Tá. E também queria fazer uma linha. Que vem. Daqui. Pega. Pega a galera daqui, né? Vocês podem andar. E levar para cá também. Porque. Isso aqui vai ser meio bruto. Pega aí. Ó. Liga ali também, né? Do pessoal. Que vai chegar de barco. Aí desce. E volta ali. Até chegar os busões vai demorar um pouquinho. Mas. Eu acho, né? Eu espero que esteja funcionando. Como que tá aqui? Passageiros na semana passada. 20. 20. São todos turistas, né? Lembrando disso. Inclusive aqui, ó. Os hotelzinhos para turistas e tal. Da hora. Como é que tá aqui? Menos gente, né? Do que já teve. Como é que tá ali? Tá chegando um bondinho, não? Tão vindo uns carros aqui. É. Eles estão pelo menos usando esses negócios. Como que ele vem? Ele vem lotado? 67%. Né? E ele tá indo lotar? 30 e poucos. Tá. Tá sendo utilizado. Isso que vale. Isso que conta. É praticamente um sistema de metrô. Só que mais bonitinho. Porque ele anda na rua. E dá muito mais trabalho. Galera, o episódio ficou super longo. Vão ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixe aquele seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos que ajuda bastante. Siga no Twitter, Facebook e tudo mais. Beleza? Então, por enquanto é só. Valeu e falou. Faz uma zoeira aqui. 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 E arrumar a rua. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho